Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Pergunto e algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. O dom, existe uma pessoa que ela já nasce feita pra fazer aquilo na vida dela, predestinado a algo do tipo o dom? Existe. Eu diria que não é só existe, todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. Todo mundo nasce com dom. É? Todo mundo. Então todo mundo que está ouvindo aqui tem que procurar o que ele é bom? Com certeza. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você, em criança, você sentia que fazia melhor do que os outros? Sim. O que que era? A minha mãe sempre fala, desde pequenininho, eu sempre fui muito palhaço, sempre fiz palhaçada. Comunicativo. Sempre fui o centrinho, sempre fazia todo mundo rir e tal, e eu sempre falava, eu sempre fazia apresentações, eu sempre fazia na escola, causava, as professoras falavam, mano, esse molequinho é engraçado, esse molequinho é diferente. Então eu, com 15, 16 anos, eu comecei a virar a chave do que eu ia ser da minha vida, e aí eu fiz faculdade de pedagogia, e eu falei, cara, eu sou bom em comunicação, então eu vou ser um bom professor. Eu pensei assim, vou comunicar com as pessoas e tal, só que eu falei assim, mano, ainda não é isso, eu acho que eu sou mais comunicativo, vou tentar com as câmeras, algo do tipo. Então, eu tenho uma facilidade com câmeras, com me jogar em qualquer lugar, eu me resolvo, eu faço amizade fácil. Isso, pra mim, não sei se é um dom, mas... Isso é um dom. É, que me trouxe aqui hoje. Tiago, isso é um dom. E é tão interessante, porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse uma mãe, e fala, cala a boca, cara. Não, meus pais pilhavam eu pra fazer palhaçada. Tá, mas vamos supor que você tivesse parte, e falasse assim, você não vai dizer nada na vida, fica quieto, se comporta, fecha a boca. Liquida da criança ali. Mas é o que a maioria acontece, porque os dons estão lá. Verdade. Entendeu? Então, é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa, ou aniquila. Mas todo mundo nasce com um dom. Interessante, por que que a gente tem... Por que que nasce um dom na gente? Eu acho que a gente tem um... Querido, aí você pergunta ao designer do universo. É foda isso, né? Mas eu acho que tem uma pergunta que é melhor, porque a gente mata... E você falou que a minha pergunta foi ruim, mano? Um pouco. Eu acho que tem... Não, tô dizendo. Mas eu acho que tem um lance que é tipo, por que a gente mata tanto os dons, os sonhos das pessoas? Porque eu acho que a gente tá mais acostumado a... Achar que uma criança que é esperta é só aquela criança que sabe matemática, ou aquela criança que já fala bonito. Verdade. E não a criança que é desenvolta, faz uma piada engraçada, entendeu? A gente fica achando que isso é uma palhaçada, a criança é aparecida, entendeu? Normalmente, na escola, quem é o inteligente? O que fica calado. O bom em matemática. O que é conversador é o que tá atrapalhando. Normalmente atrapalha, mas você pode lidar com essa criança de outro jeito. Claro. Até porque, assim, um bom professor é exatamente esse que saca que você era o mais engraçado e sabe a hora de deixar você aparecer. Até no finalzinho de aula ali, uma hora que o pessoal tá mais cansadinho. Então é quase como se pedisse a tua parceria, entendeu? Então não é pra liquidar. É pelo contrário, pra jogar pra cima. E durante muito tempo a gente teve aquela coisa. Tô falando muito tempo porque eu sou de uma geração... Eu fiz 56 anos. Não parece. Pois é, a genética. A genética é boa. Você se cuida muito. Não parece. A genética é boa. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Aí só ia ter advogado, engenheiro e banqueiro. No mundo, entendeu? Porque fora disso diziam assim, vai se dar mal. Estava surgindo na época, na PUC, ciências da computação. Mas aquilo era um troço estranho, né? Que porra é essa? Era para os esquisitos. Era para os esquisitos. Tipo assim, era aquele cara que não deu para engenharia, mas gostava de uma linguagem diferente. Então assim, isso era uma regra. Hoje não. Hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você tem, descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. E você acha que quando a pessoa não consegue exercer isso, é a grande frustração da vida que acarreta esse monte de problema? Acho que ajuda muito. 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 Tipo, pô, meu sonho era ser um humorista, mas eu estou aqui trabalhando de caixa em alguma loja e que odeio, eu nunca consegui colocar o meu sonho de ser um humorista em prática. E aí essa frustração leva a pessoa a ser uma pessoa mais triste, frustrada, e aí vai acarretando um monte de coisa. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então essa coisa vai ser começar... E acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver vivo, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Como é que vai ser podcast em 2050? Não sei. De repente, a gente vai estar no metaverso, fazendo podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos, no meio do mundo, fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. A rebeldia ficou bonita, né? Mas a rebeldia vinda de trabalho, de esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia. Não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali pra dar certo, né? Pra fazer o que quer. A rebeldia de, tipo assim, não necessariamente seguir a profissão do pai. Não, eu vou tentar, vou conseguir. Não, de ser verdadeiro. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito pra, não pra adoecer em si, mas pra ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. E como dom, esse lance da genética pra adoecer, a gente também potencializa ou liquida? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. O que é uma hiperatividade mental? Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu, pra não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nossa, é um cansaço horrível daqui da mente, né? Então, eu não tenho, nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.